Nos dias que antecedem a Páscoa, os consumidores estão à procura do ovo de chocolate que agrade o paladar e principalmente o bolso. A variedade é grande. Grandes também são os tamanhos dos ovos. Para garantir, tem variedade de preço e também variedade de escolha, né? Nesta loja especializada, o movimento cresceu e os consumidores mais exigentes querem chocolates diferenciados. A sensação do momento é este aqui, recheado com frutas vermelhas. Tem também os de personagens infantis, além dos recheados com damasco, macadâmia, hortelã, cereja e avelã, sem contar as cestas que vêm completas. Está saindo bastante ovos, a gente tem bastante novidade este ano também, né? Então o movimento está bastante, sim. A gente tem o branco, cheesecake de frutas vermelhas, tem o leite com macadâmia, tem o cheque, é uma delícia. Tem alguns infantis também, tem diet, tem figuras de páscoa diet também para criança, né? Que está uma gracinha, tem coelhinho, tem cenoura. Quem prefere ovos caseiros, esta loja oferece muitas opções. Os produtos são fabricados e vendidos o ano todo, mas neste período o movimento é grande. Aqui tem ovos de todos os tipos, amargo, meio amargo, ao leite e recheados. Então a gente tem uma gama enorme de chocolates. Agora quem prefere as marcas mais populares procuram mesmo os supermercados, que oferecem muitas variedades. Mas tem consumidor achando o preço um pouco amargo. A Ariene pesquisou e muito, a jovem decidiu não comprar. Eu acho que está compensando mais a gente fazer em casa, né? Do que, eu acho que está bem caro. Acho que aumenta cada ano, né? Aqui neste estabelecimento, que trabalha com cinco marcas diferentes de ovos de chocolate, o gerente para atrair ainda mais a clientela, deu 20% a mais de desconto nos ovos de chocolate. Quem ganha com isso são os consumidores. Um ovo de 350 gramas, que custava R$ 39,90, pode ser encontrado a R$ 29,90. Um de 220 gramas de R$ 24,90 sai por R$ 19,90. Um de 28,90 de 150 gramas é vendido a R$ 22,90. E ainda tem mais. Quem comprar três ovos de chocolate, o quarto sai de graça. Aumentou muito o número de vendas. É a nossa expectativa que até domingo, só aumente o número e consiga eliminar todos os ovos. Tivemos que entrar nas promoções aí, fazer a oferta, ser mais agressivo para limpar todo o estoque, né? Então, o brasileiro deixa por última hora. Então, tem que ficar o corre-corre de última hora. Esta turista ficou sabendo da promoção e vai aproveitar e comprar produtos para muita gente. Ah, vamos ver aí, né? Dependendo dos preços, assim, a quantidade, eu levo. E aí E aí Obrigado.